E aí pessoal, vem falar aqui, é a Matheus, eu sou aqui, galera, eu vou jogar esse jogo aqui, Superval Slendish Arthrosoner, eu tenho que escapar da prisão galera, e vou sobreviver na selva, e vamos começar aqui com o nível 1, vamos lá galera, vamos lá. Start, então galera, cala meu mapa, briga, vamos lá galera. Olha isso. Peraí galera. O que faz aqui galera? Nossa. Ah, achei. Meu Deus. Tchau. 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 Consegui galera. Opa. Toma. Tchau. Tchau. Pera aí galera, aqui é uma sacananda Minha irmã tá bem Agora eu vou Ai, ai, ai Sai daí que minha irmã Aí Não, não, não Nossa 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 Ficou na vida Passa de mim, vou dois galera Passa de mim, vou dois Nossa Passa 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 Nossa cara Que bosta Nossa cara Meu Deus Isso aqui é Eu nunca joguei isso aqui galera Não é, não é, não é Precisa ir no mapa Tem que vir no mapa Ah lá, nossa Não liga galera Esqueci de ver no mapa Esqueci de ver que tem mapa Fazer no nível 3? Nossa, já Não é, nossa 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 É, nossa Nossa galera, nossa. Cosa passa? Difícil fazer. Deixa eu fazer. Ah, está aqui. Ah, está aqui. Consegui Não, já passei Nossa, que harmônico Tô, galera Que harmônico Tô, nossa Tô vendo mais Olha isso, entendeu? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 foi esse vídeo que deve gostar do vídeo e ela é só fazer o vídeo deixa o like não vai novo galera não está gostando do vídeo de sua e sem ficar aqui não foi inscrito, beleza? Deixa eu ver qual parte que eu falei aqui. Quinta fase, galera. Então, falou. Estou indo. Vamos nessa. Tchau.